Mais de 88 bilhões de reais foram desembolsados em 2016 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para financiar projetos de investimento. Esse valor é 35% menor do que o registrado em 2015. O banco trabalha para atender as necessidades de financiamento da economia brasileira, principalmente nos segmentos com mais restrição ao crédito. Em 2016, ganharam destaque os desembolsos do programa BNDES Progeren, voltado para o financiamento para o capital de giro das empresas. O volume total de empréstimos nesse ano foi de 2,7 bilhões de reais, um aumento de 68% com relação a 2015. O Progeren é o programa do BNDES de apoio ao fortalecimento da capacidade de geração de emprego e renda, com o objetivo de aumentar a produção. Cerca de 5.900 operações pelo Progeren foram realizadas em 2016. Além dele, também se destacaram os desembolsos para financiamento às exportações do setor de material de transporte, que somaram 2,8 bilhões de dólares. O crescimento foi de 123% em relação ao ano anterior. Para especialistas, apesar do recuo de 35% dos desembolsos totais do banco em 2016, a perspectiva para este ano é de melhora. Há alguns sinais incipientes que nos levam a adotar uma postura que a gente poderia caracterizar como de otimismo moderado, porém crescente. Estão associadas a seguintes elementos. Em primeiro lugar, queda da inflação. Eu acho que é algo que já está em curso. Foi uma queda importante no ano passado e deverá continuar este ano. Está continuando mês a mês com a perspectiva da taxa, pela primeira vez em muitos anos, voltar ao centro da meta de 4,5%. Associado a isso, o Banco Central tem se sentido confortável e deverá continuar, ao longo dos próximos meses, a sustentar um movimento de queda importante e duradouro da taxa de juros, com uma possibilidade muito clara de que nós tenhamos no final do ano uma taxa selic de um dígito.